Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal. É o Plenárias que está começando. Hoje estaremos revendo os destaques das sessões plenárias dos dias 6 e 7 de março de 2013. Carina, uma semana que foi marcada pela retomada de temas que estiveram em discussão anteriormente no Plenário do Supremo Tribunal Federal, como tem sido caracterizado este, digamos assim, início de ano, já estamos no mês de março, e também pela continuidade de temas que voltarão ao Plenário, na medida que são temas profundos e que terão, sobre os quais não houve ainda algumas das finalizações em relação a esse processo. Nós tivemos o início do julgamento de uma ação direta em constitucionalidade, que já havia sido iniciada, mas que ficou pendente ainda um pequeno detalhe que falava sobre a modulação dos efeitos, e isso veio a ser julgado nesta semana. E também a continuidade das ações diretas de inconstitucionalidade, do julgamento dessas ações, que envolvem a Emenda Constitucional nº 62 de 2009, que estabelece um novo regime para pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas reconhecidas por uma decisão judicial, em que a Fazenda Pública, a União, o Estado, o Município ou o Distrito Federal devem pagar. Então, acerca desse novo regime, também já se manifestou o ministro Ayres Brito, já aposentado, e a semana passada nós tivemos a retomada desse julgamento, ainda não finalizado, para dar a continuidade. Então, a semana que vem, nós ainda temos, mais uma vez, esse tema no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos fatiar os assuntos, começando com o destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 6. Região Metropolitana e Microrregião dos Lagos é o tema da Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1842, Partido Democrático Trabalhista, PDT, versus Governador do Estado do Rio de Janeiro e Assembleia Legislativa do Estado. A Ação Direta de Inconstitucionalidade contestou dispositivos de uma lei específica, a número 87, de 97, do Rio de Janeiro, que dispôs sobre a região metropolitana do Rio, bem como dispositivos de outra lei, a 2869, de 97, que disciplina serviços públicos de transporte e saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro. Estão, ainda, ficaram apensados os autos de outras ações diretas de inconstitucionalidade, 1826, 1843 e 1906, pela chamada conexão. Bom, os argumentos principais. As normas estariam transferindo ao Estado funções de competência dos municípios, violando, então, por esse argumento, princípios constitucionais do equilíbrio federativo, autonomia municipal, não intervenção dos Estados nos respectivos municípios e das competências municipais. O julgamento, na verdade, Karina, ele já havia acontecido na semana anterior, houve a apresentação de um voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, mas esse julgamento teve de retornar ao plenário com a apresentação de parte do voto do ministro Luiz Fux. A questão era modulação. O ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada, quando proferiu o seu voto, ele sugeriu que houvesse uma modulação. Por quê? A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que, quando se tratar de gestão de saneamento básico, a competência legislativa para essas micro-regiões ou regiões metropolitanas, ela deve ser compartilhada entre Estados e municípios e não ficar apenas com relação à legislação do próprio Estado. Então, nesse sentido, como os municípios também têm o direito de legislar sobre esse assunto, o ministro propôs que a decisão do Supremo Tribunal Federal passasse a valer para daqui a dois anos, ou seja, contados da data do julgamento, para que em dois anos os municípios pudessem se reorganizar, organizar a sua legislação para poder fazer esse saneamento básico de forma compartilhada, como foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E para que ocorra essa modulação de efeitos, é preciso que oito ministros se manifestem pela modulação. E nessa semana foi o tema que voltou à pauta, alcançando, portanto, o quórum necessário de oito ministros, ou seja, dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal, para modular os efeitos da decisão que foi proferida no dia 6 de março. E voltou, portanto, a palavra ao ministro Luiz Fux. Vamos rever trecho do voto agora. A súbita transferência da gestão dos serviços públicos prestados no âmbito fluminense, decorrente de uma imediata necessidade de adequação ao que decidido por esta Suprema Corte, poderá inviabilizar a continuidade dos serviços públicos prestados, bem como ocasionar incerteza jurídica e problemas substanciais aos usuários. Então, esse é o cerne do que eu aprendi pela solução que foi preconizada. Eu estou acompanhando a tese defendida pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e estou votando também pela modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que já foi reconhecida pela Corte, a fim de que o aludido provimento judicial produza efeitos a partir de 24 meses, a contrário da data da conclusão deste julgamento, de maneira que as alterações necessárias para a adequação da gestão de serviços prestados na região metropolitana do Rio de Janeiro sejam ultimadas ao término do referido prazo. Como voto, Sr. Presidente? Carina, só um pequeno detalhe, que nós falamos, são tantas datas e os processos estão indo e voltando, nós tivemos esse julgamento iniciado na semana anterior e essa parte do julgamento, essa finalização na modulação, dia 6 de março, nesta quarta-feira, mas o julgamento começou na semana anterior. Isso, exatamente. Eu fiz uma pequena confusão, mas o julgamento foi, a decisão do Supremo foi na semana passada e a modulação foi no dia 6. Então, como o resultado final do julgamento foi no dia 6 de março, os municípios terão mais dois anos, 24 meses, para poderem se adequar a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E, Carina, também foi julgada praticamente na sequência, não chegou a ser um julgamento conjunto, a ação direta de inconstitucionalidade, aliás, uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade de 2077, essa do Estado da Bahia, foi apresentado o voto do ministro Dilmar Mendes. Um processo semelhante com resultado semelhante. Nesse caso, transferia-se também para o Estado a legislação, a competência legislativa para tratar, disciplinar sobre saneamento básico, o que no julgamento anterior, da semana passada, os ministros decidiram que isso é competência do município. Nas regiões metropolitanas deve haver um compartilhamento. E, nesse caso da Bahia, não pode haver essa supressão, essa usurpação de competência municipal. Então, nesse sentido, alguns dispositivos foram suspensos, os ministros todos deferiram a cautelar, apenas o ministro Marco Aurélio, que a deferia em uma menor extensão. Ou seja, ele julgava, ele determinava pela sua concessão de eliminar, apenas a suspensão de um dispositivo daqueles vários que haviam sendo alegados e que a maioria do Supremo Tribunal Federal acabou se formando para concedê-la, então, em maior extensão. Então, aqui, nesse caso, o tema é parecido, mas tratava-se de uma medida cautelar. Vamos para outro destaque ainda envolvendo essa questão da administração das cidades, no caso específico, o tema concessionária e carro-pipa em Santa Catarina. Do que se trata? Apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes na ação direta de inconstitucionalidade 2340, relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, governador do Estado de Santa Catarina versus a Assembleia Legislativa do Estado. A ação questionou uma lei estadual, 11.560, esta de 2000. De acordo com a norma, quando ocorresse interrupção do fornecimento de água potável aos clientes da companhia catarinense de águas e saneamento, desde que não motivado pelo inadimplemento, pelo não pagamento das contas daqueles, a empresa ficaria obrigada a fazer imediatamente a distribuição por meio de caminhões pipa, entre outras medidas. Karina, qual a inconstitucionalidade ligada nesse caso? Nesse caso, a inconstitucionalidade também seria uma forma de aviltamento, uma forma de violação da competência legislativa municipal para assuntos locais. Abastecimento de água trataria-se de assunto de legislação municipal e não estadual, como teria sido feito pelo Estado de Santa Catarina. Voto do ministro Gilmar Mendes. Pode haver situações em que a disciplina da distribuição de água e da abastação de serviços de saneamento básico exija não a lei municipal, mas lei estadual ou federal, razão pela qual não entendo que se configure a inconstitucionalidade formal de toda a lei estadual que trate de distribuição de água. No próprio caso da DIN 1842, que cuidava das regiões metropolitanas, que acabamos de decidir, entendi que o serviço de saneamento básico constituiu interesse coletivo que não poderia estar subordinado à direção de um único ente, mas deveria ser planejado e executado de acordo com decisões colegiadas das quais participem tanto os municípios compreendidos como o Estado federado. Portanto, naquela oportunidade, votei para que o poder concedente do serviço de saneamento básico devesse ser dirigido por estrutura colegiada, instituída por meio de lei complementar estadual, em que a vontade de um único ente não fosse imposta a todos os demais entes participantes. No caso concreto, porém, limita-se a examinar a determinação de abastecimento via carro-pipa nas hipóteses de interrupção da distribuição ordinária de água sob pena de tornar inexigível a cobrança da tarifa. Não se verifica, portanto, situação excepcional que supere o interesse local da distribuição de água de competência legislativa municipal nos termos do artigo 31, inciso 1, da Constituição Federal. Dessa forma, entendo que, ainda que a lei impugnada tenha o claro intuito de proteger o usuário do serviço, a norma estadual adentra a matéria de competência dos municípios em patente e inconstitucionalidade formal, aqui visto de incompetência. Com essas breves considerações, confirmando o entendimento adotado pelo Tribunal no julgamento da medida cautelar, voto no sentido da procedência desta ação direta, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.560 do Estado de Santa Catarina, acompanhando o cuidadoso voto proferido pelo iminente ministro relator. Carina, qual o resultado deste julgamento? Nesse caso, os ministros julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que a lei estadual de Santa Catarina violou definitivamente a competência municipal para legislar sobre abastecimento de água naquele município. Então, procedente, por maioria, porque o ministro Marco Aurélio acabou vencido e votando pela improcedência da ação. Carina, outro destaque, não apenas da semana, mas de certa forma até do momento, que é a questão dos precatórios, que são aqueles títulos emitidos pela Fazenda Pública quando há o direito de alguém receber do Estado uma quantia por determinação jurídica. Nós, no caso, temos o voto vista do ministro Luiz Fux nas ações diretas de inconstitucionalidade 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425. Relator, ministro Aires Brito, já aposentado, o julgamento já começou anteriormente. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e outros versus mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aqui, as ações são contra a emenda constitucional nº 62, de 2009. Ela alterou o artigo 100 da Constituição Federal, acrescentando o artigo 97 ao chamado DCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e instituiu o regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Uma série de alegações contra o dispositivo. Nesta sessão plenária, houve diversas alegações, inclusive um questionamento preliminar sobre a legitimidade de duas entidades, a Ana Magis e a Ana Matra, para apresentar ações diretas de inconstitucionalidade neste caso. Vamos rever. A referida entidade, ela expressa uma representação apenas parcial da categoria dos magistrados, conforme já decidido por esta Corte, que está na nossa Corte, já decidido várias vezes que a Ana Magis não tem legitimação para essas ações. E aí que eu cito a DI 3843 da relatoria do ministro César Peluso e também, de sua excelência, a DI 3617 e a DI 4600 da minha relatoria, porquanto não atende a teologia, teleologia que inspira o artigo 103, inciso 9 da Constituição. E aqui é importante esse aspecto, e tal constatação se torna ainda mais evidente, no caso, pelo fato de a Associação dos Magistrados Brasileiros, a ANB, que conglomera todos os magistrados do Brasil, ter igualmente ajuizado uma DI contra essa emenda constitucional de número 4357, em julgamento também nesta oportunidade. Assim, já manifestando a insurgência de toda a categoria quanto à reforma da sistemática constitucional dos precatórios. Aqui eu faço um breve comentário, porque, teoricamente, a mesma razão se aplicaria a ANAMATRA, que estaria também numa causa contida dentro da causa da AMB. Mas é que há um dispositivo que centraliza nos tribunais de justiça estaduais os precatórios que são oriundos da Justiça do Trabalho. Então, a ANAMATRA tem uma legitimação perfeita para promover a declaração de constitucionalidade desse dispositivo, porque há uma pertinência temática, ela representa todos os associados da Justiça do Trabalho. Então, não é a mesma situação. Faço apenas essa digressão, senhor presidente, e sugiro que o plenário delibere, eu voto encaminhando a minha proposição no sentido da ilegitimidade ativa de causa da ANAMAGES, e votando por isso pela extinção sem médio da DI 4372 do Distrito Federal, seguindo já aqueles nossos precedentes que eu citei aqui. Essa é uma preliminar realmente formal em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Isto foi apenas uma preliminar nesse julgamento que ainda se estendeu por mais tempo no plenário do Supremo Tribunal Federal. A continuação desse julgamento e o que significou este voto, daqui a pouco, no segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias e os destaques da semana entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal em plenário. Carina, nós vimos no final do bloco anterior um dos julgamentos de destaque, talvez o grande destaque, de certa forma, em relação à pertinência do tema, que é a questão dos precatórios, da regulamentação dos precatórios. Na sessão da quarta-feira, nós tivemos a apresentação do voto do ministro Luiz Fux em uma preliminar relativa a duas ações diretas das quatro, duas ações diretas de inconstitucionalidade que estão, na verdade, em julgamento relativo a isso. A Anamatra e a Anamages foram consideradas, pelo ministro Luiz Fux, como não tendo legitimidade para apresentar a ADI, neste caso especificamente. É, houve, pode parecer até um pouco confuso a decisão, mas nós tivemos, na verdade, três correntes, não é? Ou quatro correntes, vamos dizer assim, que acabou prevalecendo a quarta. O ministro Luiz Fux, quando ele proferiu o seu voto, ele entendeu que a Anamatra, ela tem legitimidade, sim, mas que a Anamages não teria, por quê? Porque ela não teria uma relação direta do tema Anamages, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Esses magistrados estaduais não teriam interesse envolvido com o tema desse regime especial de precatórios. Então, para o ministro Luiz Fux, diante dessa circunstância, a Anamages não poderia propor essa ação direta de inconstitucionalidade. Essa é específica. Mas, em relação à Anamatra, ele entendia que era possível. E houve, daí para frente, uma discordância no plenário do Supremo Tribunal Federal, que, por exemplo, o ministro Marco Aurélio e o ministro Teori Zavascki entendiam que, além da Anamages, também a Anamatra e a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, também não teriam legitimidade. Então, os demais ministros entenderam, diante desse posicionamento, tanto o ministro Marco Aurélio, o ministro Teori e o ministro Luiz Fux, acabou se formando uma maioria para entender que a Anamages e a Anamatra não poderiam ter proposto essa ação direta de inconstitucionalidade, o que a gente chama de ilegitimidade para a propositura da ação, e que, portanto, as duas ações em que elas figuravam como proponentes, como autoras dessas ações diretas de inconstitucionalidade, deveriam ser julgadas extintas sem o julgamento do mérito. E foi essa a decisão que prevaleceu. E, portanto, na quinta-feira, quando foi retomado o julgamento, o ministro Joaquim Barbosa apregou a retomada do julgamento apenas em relação às outras duas ações direta de inconstitucionalidade, já considerando que essas duas propostas, de novo, pela Anamages e pela Anamatra, não poderiam prosseguir julgando, portanto, extintos, sem o julgamento do mérito, sem o julgamento do pedido, naquelas duas ações. E aí, na sessão plenária da quinta-feira, houve a continuação do julgamento conjunto, desta vez, com a apresentação do voto do ministro Luiz Fux nas ADIs 4357 e 4425, que restaram, portanto, por conta desta decisão que foi tomada na véspera. Relator, já vimos o ministro Aires Brito, aposentado, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e outros, versus mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, foi retomada, portanto, do julgamento, agora especificamente na questão de mérito relativa à legislação dos precatórios. Vamos rever trechos do voto vista do ministro Luiz Fux a partir do ponto em que ele aborda a questão da preferência a precatórios alimentares e também a precatórios que têm como destinatários pessoas idosas. Vamos rever. O limite, portanto, tem em conta o postulado da sociedade fraterna, que é atenta à diferença acolhedora de seus idosos e doentes, mas conscientes também de outras urgências e que é necessário equilibrar todas essas demandas. E aí, depois, aqui, cito uma série de doutrinadores que também evoluem nesse sentido, destacando-se aqui um texto monográfico de Fernando Faculis Caff sobre o uso de precatórios para pagamento de tribunas após a emenda constitucional de 62, em cujo texto, o eminente doutrinador esclarece que o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício preferências entre débitos já favorecidos, até mais amplo, como também pode deixar de instituí-lo. E, se assim é, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia de quem pode o mais, pode o menos, aqui, perfeitamente aplicar. Então, nesse particular, eu rejeito as inconstitucionalidades alegadas contra o artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por enquanto, estou rejeitando a alegação de inconstitucionalidade sobre o palio da compensação por entender que não viola a liberdade do credor nem viola o direito de propriedade. Não vislumbro ainda a violação contraditória ou ampla defesa. Apesar de não haver previsão expressa no artigo 100 quanto à manifestação do credor, a necessidade de sua intimação prévia à compensação é medida que se impõe como corolário direto e imediato da garantia esculpida no artigo 5º da lei maior. Quer dizer, isso em nada, digamos assim, infirmaria a duração razoável dos processos. A falta de previsão específica nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 não autoriza a respectiva declaração de inconstitucionalidade, senão apenas, quando o máximo, sua interpretação conforme para se afastar de qualquer entendimento que importe no menoscabo dessas garantias fundamentais. De qualquer sorte, deve-se notar que a resolução 115 de 2010 editada pelo CNJ para dispor sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário já equacionou devidamente o tema é que em seu artigo 9º para o 1º previu que o juiz da execução somente poderá decidir a respeito da compensação após a manifestação da parte contrária. Então, aqui também não há essa violação, como também, no meu modo, não há esse ultraje, a duração razoável dos processos basicamente pelo mesmo vetor. É tão complexa a questão que o julgamento na verdade não acabou ainda. Não acabou e já tem data prevista para a sua retomada na próxima quarta-feira. Mas vamos tentar explicar um pouquinho desse voto do ministro Luiz Fux. Ainda na quarta-feira, além da legitimidade das associações da Anamatra e da Anamages, um outro ponto também fundamental foi discutido acerca de uma outra alegação de inconstitucionalidade, que era a inconstitucionalidade formal da emenda constitucional. Eu costumo, nas minhas aulas na faculdade, lembrar que uma lei ou uma lei, uma emenda, tem que seguir o devido processo legislativo. É como se fosse a receita de um bolo. Se o bolo, se para fazer um bolo faltar algum ingrediente, o bolo não vai dar certo. Para a elaboração de uma lei, de uma emenda constitucional, tem também que seguir as regras previstas na Constituição. Se ela não for seguida, a lei será fatalmente inconstitucional, porque a forma como ela foi criada será inconstitucional, violará o texto da Constituição. Na quinta-feira, o ministro Luiz Fux passou a proferir o seu voto vista, já que o relator era o ministro Ayres Brito e já, antes de deixar a casa, já havia se pronunciado sobre essas ações direitas de inconstitucionalidade. No voto vista do ministro Luiz Fux, quanto ao mérito ou quanto àquelas chamadas inconstitucionalidades materiais, ele abordou, num primeiro momento, a questão das preferências de pagamento de precatórios alimentares e para pessoas idosas. E, nesse ponto, ele verificou que o Estado tem que estabelecer uma ordem de pagamento e, nesse ponto, ele não viu qualquer inconstitucionalidade. Avançando no seu voto, ele analisou também a correção pelo índice, a correção desses valores que devem ser pagos em virtude dessa decisão judicial serem corrigidos pelo índice da caderneta de poupança. E, nesse ponto, ele acabou julgando inconstitucional e propondo uma interpretação conforme a Constituição para que os juros sejam aplicados da mesma forma que são aplicados nas relações privadas. Então, seja uma dívida do poder público com o particular ou entre particulares, os juros devem ser praticados de forma igualitária. Ele mencionou, inclusive, que a caderneta de poupança não refletia exatamente o índice da inflação e que poderia também causar, de uma certa forma, um prejuízo. E, nesse ponto, portanto, ele propõe uma interpretação conforme. No outro ponto, o ministro teceu comentários e julgou inconstitucional também a forma de compensação prevista nessa alteração trazida pela emenda constitucional. Ou seja, se a fazenda pública, o Estado tem uma dívida com uma determinada pessoa, na hora de fazer o pagamento, ele pode compensar com as dívidas que essa pessoa tem com o Estado. Então, se eu devo algum tributo, no momento em que eu vou receber esse precatório, eu vou receber o valor do precatório menos aquelas minhas dívidas. Agora, a situação inversa não pode acontecer de acordo com a previsão da emenda. Se eu tenho dívidas com o Estado, o Estado, de acordo com essa sistemática, ele não pode ir abatendo do valor que eu tenho para receber desse precatório. Então, seria como uma via de uma mão única e ir para o ministro Luiz Fux. Isso fere o princípio da igualdade, fere o princípio da isonomia, ele julga nesse ponto também a inconstitucionalidade. Como você disse, o julgamento não finalizou. Por quê? Ele tem um longo voto e, por conta da sessão do Tribunal Superior Eleitoral na quinta-feira, preferiu-se deixar que ele lesse aproximadamente 18 páginas do seu voto, em que ele chegará à conclusão, ele já adiantou isso, que esse regime especial que foi criado, essa forma de pagamento dos precatórios, ele julga inconstitucional e ele não deixará de ler uma linha sequer dessa fundamentação porque ele acaba abarcando várias circunstâncias. Então, por essa razão, o seu voto será retomado na próxima quarta-feira para ele dar as razões e os motivos que o levarão a concluir pela inconstitucionalidade desse regime especial estabelecido pela Emenda 62. E nós vamos acompanhar ao vivo, direto, do plenário, inclusive com os votos dos outros ministros nesse julgamento importante no plenário do STF. E em destaque hoje no nosso programa Plenárias, também, um outro instrumento democrático de tomada de decisões pelos ministros do STF. As audiências públicas têm contribuído para que os ministros do Supremo decidam sobre questões polêmicas e técnicas que atingem toda a sociedade. Esta semana foi marcada por mais uma audiência, desta vez, sobre os chamados campos eletromagnéticos. Vamos ver o tema desta audiência pública na reportagem de Mara Martinez. A questão começou a ser discutida depois que um recurso extraordinário foi interposto pela Eletropaulo. A empresa contesta a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a redução do campo eletromagnético em linhas de transmissão de energia elétrica próximas a dois bairros paulistanos. A radiação gerada pela energia teria potencial cancerígeno. O ministro relator Dias Toffoli afirma que o recurso implica discutir entre outros temas os efeitos da radiação eletromagnética de baixa frequência sobre o meio ambiente e a saúde pública, os investimentos e tecnologias necessários para se reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão e as repercussões práticas e econômicas de tal redução sobre o fornecimento de energia elétrica. ouvindo exatamente profissionais para que possam trazer subsídios sobre essa tecnologia que é já usada e utilizada e as razões pelas quais deveriam ou não ser mantida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E sexta-feira foi o último dia da audiência pública que debateu os possíveis riscos causados pelas linhas de transmissão de energia no país. Durante três dias 21 expositores passaram por aqui discutiram o aspecto social, ambiental, urbano e de saúde. No último dia a maior parte dos palestrantes explorou a parte técnica das redes de transmissão do campo eletromagnético. Eles afirmaram que não há como provar que a proximidade com as linhas de energia gere doenças. Durante os três dias uma das alternativas apresentadas por técnicos é a realização de obras aumentando o isolamento em torno das linhas de transmissão reduzindo o campo eletromagnético. Pela proposta o isolamento que hoje é de 25 aumentaria para aproximadamente 100 metros. A mudança na rede de transmissão poderá custar caro ao bolso da sociedade. Essas adaptações teriam que ser implantadas pelas concessionárias com autorização da ANEL e definição de receita. Essa receita adicional seria automaticamente transferida para as tarifas dos consumidores finais que teriam que arcar com os ônus da adequação. A estética das cidades é poluída com as torres aparentes. Todas as declarações serão anexadas ao processo e após a análise do Ministério Público e em seguida do relator será disponibilizada para a inclusão na pauta do plenário. Ao final da audiência o ministro Dias Toffoli falou da importância dessa discussão para o julgamento do recurso extraordinário que tramita na Corte. As audiências as exposições são extremamente importantes para a avaliação do tema colocado haja vista que esta questão vai envolver o Instituto da Repercussão Geral ou seja balizará outras situações como tais em todo o país. E evidente que ouvimos aqui técnicos de todas as áreas da área de energia da área da engenharia da área da saúde pública e com isso nós poderemos ter uma visão mais ampla mais geral de toda a questão colocada a respeito desta situação. O respectivo relatório e o voto serão apresentados posteriormente no plenário do Supremo Tribunal Federal. E por aqui fica esta edição do Plenários de hoje e encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana na quarta e na quinta com o direto do Plenário ao vivo e no final de semana com o Plenários. Obrigado pela companhia como sempre e continue aqui na TV Justiça. e no final de semana